Fala galera, Cícero aqui do canal TecnoInfo. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade àquela série onde a gente monta um PC com determinado valor. Estamos no episódio 3 da segunda temporada dessa nova temporada de montando um PC game. E hoje a gente vai para o PC de 6 mil reais. Hoje seria uma configuração de 5 mil reais, porém encontrei peças com uma promoção ótima no mercado. Então resolvi trazer para vocês esse PCzão de 6 mil reais que já é um PC mais top aí para você que já pretende começar a fazer stream, gravar vídeos. Então esse é o PC indicado para você. Então já vamos deixar de conversa, já vamos partir aqui para a parte onde a gente começa a montar. E como vocês sabem, a gente sempre deixa essa planilha aqui na descrição para vocês fazerem download com todos os links, todos os preços e todas as peças que foram utilizadas. Aqui a gente vai utilizar processador, placa-mãe, memória RAM, armazenamento, fonte, gabinete, placa de vídeo e fãs. Os fãs é opcional, dependendo do gabinete já vem com as fãs. E para começar a gente sempre começa diretamente com o processador. E lembrando que todos os links estão aqui na descrição, caso você queira adquirir qualquer produto, vocês podem pegar aqui os links da descrição, lojas 100% confiáveis, lojas parceiras aqui do canal. Se você comprar pelo nosso link, você vai estar ajudando o nosso canal e está proporcionando com que a gente possa estar gerando mais conteúdo. E falando em gerar mais conteúdo, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa teu like e se inscreve no canal. Vamos deixar de conversa e bora partir aqui para a parte da montagem, vamos começar pelo processador. E o processador de hoje galera, é um carinha super top, é o i5-10400F, que está com preço absurdo. Já coloquei o nome Amazon aqui, porque ele está com o melhor preço na Amazon. Aí vocês vão falar para mim, Cícero, isso não é verdade, o melhor preço está na Pichal. Espera aí, eu vou explicar para vocês o porquê eu falei que o melhor preço está na Amazon. Na Amazon ele está custando R$ 979,00, né? Na Pichal ele está custando R$ 959,00. Porém, vamos abrir a Pichal e vamos ver aqui como é que está na Pichal. Ele está custando R$ 959,90 a vista, tá? Você vai comprar parcelado no cartão, ele está 12 vezes de R$ 90,90. Já a gente vê aqui na Amazon, abre aqui o i5-10400F da Amazon, ele está custando R$ 979,90. Porém, tem até 10 vezes sem juros e também tem frete grátis para todo o Brasil. Então, por isso, eu recomendo a Amazon para vocês, uma loja super confiável, loja parceira aqui do canal. Todos os links vão estar na descrição para vocês, está comprando, está baixando, está conferindo aí os preços. Não sei até quando essa promoção vai durar, mas enquanto estiver durando, eu vou estar postando lá no Instagram para vocês. Mais uma dica aí para vocês que gostam de acompanhar a promoção, gostam de acompanhar a montagem de PC. Lá no nosso Instagram, eu sempre posto todas as novidades, todos os vídeos futuros que vão aparecer aqui no canal. Então, corre lá e segue a gente no Instagram. O processador vai ser o i5-10400F, custando R$ 979,90, ok? Agora a gente vai partir para o segundo item da nossa lista, que vai ser a placa-mãe. Quanto aos links aqui nessa página, depois eu atualizo e coloco os links tudo certinho para vocês e encurtado aí, ok? De placa-mãe eu vou escolher aqui uma placa da ASUS, ASUS Prime H410ME. É uma placa aí de décima geração que suporta i5, i3, i7. O diferencial entre a H410 e a B460 é os slots de memória. Na H410 a gente tem apenas dois slots de memória, já na B460 a gente tem quatro slots de memória. E se tu pretende fazer upgrade de memória, futuramente aí para 32GB, vai precisar tirar os dois pentes de 8, colocar dois pentes de 16 para formar 32GB ou trocar a placa-mãe. Mas a placa que a gente vai escolher vai ser essa aqui, já vou adicionar aqui na planilha. Então a gente já tem aqui a placa-mãe e o processador. O processador foi o i5-10400F e a placa-mãe foi a ASUS Prime H410ME, que está custando R$ 619,90. Vamos partir aqui para o terceiro inter da nossa lista, que é a memória RAM. Memória RAM, como vocês já sabem, a gente vai partir lá para o bom e velho Aliexpress, porque os preços lá com memória RAM são ótimos, tá? Quando a gente vai comparar o preço de uma memória RAM do Aliexpress com uma aqui no Brasil, falou que a gente pega dois pentes lá no Aliexpress, aqui no Brasil a gente pega apenas um pente. E as memórias RAM que eu sempre estou recomendando para vocês é essa aqui das Guide, vou continuar recomendando, porque são memórias que têm um ótimo custo-benefício, entregam um desempenho muito bom. E sem contar também que são R$ 3.200Mhz. Caso tu queira mudar de plataforma aí para um Wyzen, R$ 3.200Mhz vai ser ótimo. Então a gente vai pegar aqui dois módulos de 8 a R$ 3.200Mhz, está custando R$ 451,02. Com desconto fica R$ 434,89, mas eu vou adicionar o preço aqui sem desconto, porque eu acho que aqui eu tenho um cuponzinho, por isso que está aparecendo esse desconto aqui. Deixa eu só colocar aqui. É isso mesmo galera, eu tenho um cupom de desconto de R$ 16,13, por isso eu não vou acrescentar. Vou colocar o preço aqui, o valor normal, que é R$ 451,02. Então vamos lá, memória RAM vai ser as Guide, R$ 3.200Mhz, 2x8, ok? Está custando aí R$ 451,02. Memória RAM escolhida, agora a gente vai partir para a parte do armazenamento. E armazenamento, eu vou sugerir dois modelos de armazenamento. Vou sugerir esses dois modelos que estão aqui em cima, que são da Kingfetch, é um SSD que eu continuo recomendando muito para vocês aí. É um SSD que tem um ótimo custo-benefício, entrega um ótimo desempenho, taxas de transferências e taxas de escrita muito ok. E tem dois modelos aqui que eu vou recomendar para vocês, que é o M.2 NVMe, que é bem mais rápido do que o SATA, e tem o SATA. Basicamente os dois estão no mesmo preço, a gente vai pegar um modelo aqui de 512GB, está custando R$ 294,02 com desconto, e o preço normal dele é R$ 310,15. Isso é um preço, normalmente, que a gente paga hoje aqui no Brasil, no NVMe de 256GB. Como vocês podem ver, a diferença é muito grande. Para vocês só ter uma noção, vou pesquisar aqui, ó, SSD NVMe 512GB. Como vocês podem ver aí, está custando em média R$ 619,00, R$ 549,00. Então é basicamente uma economia aí que a gente faz de R$ 200,00 a R$ 250,00. Então a gente vai pegar esse modelinho aqui, então já escolhemos para essa doplaca-mãe, memória RAM, armazenamento. Agora vamos partir para um dos componentes que é muito importante aí na configuração do teu PC, que eu vejo muita gente errando. Às vezes o pessoal monta uma config muito boa, aí chega na fonte, pega a fonte mais barata que encontra, uma fonte que às vezes nem tem especificações básicas de segurança, fontes que não são de qualidade. E de fonte, galera, quando eu falo de fonte, eu não gosto de economizar nesse quesito. Vou recomendar aqui para você a CX650 da Cossé, que é uma das melhores marcas que a gente encontra no Brasil, que é uma marca 100% confiável, que realmente entrega fontes de qualidade. E nessa linha CX, os componentes têm uma durabilidade um pouco maior, qualidade e eficiência. Tem também outros modelos aí mais baratos que eu posso citar para vocês, que são Redragon, GameMax, Cooler Master. Mas hoje eu vou colocar uma fonte de qualidade nesse PC, que vai ser a fonte da Cossé, a CX650. Pode ser que ache em algumas lojas com preço um pouco mais barato, caso eu ache, vou deixar aqui o link também para vocês. Agora a gente vai partir para o gabinete. O gabinete é algo que eu acho muito pessoal, que você pode escolher de acordo com o teu critério, de acordo com o teu gosto. Eu vou escolher um gabinete aqui que eu goste e que eu ache legal, mas você pode optar aí por outro modelo que te agrade, ok? E o gabinete que eu escolhi foi esse da Pichal, de R$369, é o Pichal Kazan RGB. O porquê eu escolhi esse gabinete? Porque ele já acompanha essas três fãs frontais aí de 120mm. É RGB, você consegue configurar através do software, através do controle remoto que já acompanha nesse gabinete. A maioria dos gabinetes aí até R$350, então acompanha as fãs. Por isso o diferencial desse gabinete, e já utilizei vários gabinetes da linha Pichal, que são gabinetes realmente de excelência, que tem uma ótima construção, tem um ótimo acabamento, tem esse charmezinho aí que já acompanha os RGB, que já é algo a mais. Gabinete adicionado, que foi o Pichal Kazan aí, custando R$369,90. Agora a gente vai partir aqui para um dos componentes mais importantes dessa nossa configuração, que é a placa de vídeo. Como sabemos, os processadores do lado da Intel, que vem com a sigla F no final, eles não têm vídeo integrado. Ou seja, a gente precisa de uma placa de vídeo para poder dar vídeo nesse PC, para poder rodar nossos jogos. E a placa de vídeo que hoje eu indico para vocês é a GTX 1650, tá? Já pesquisei aqui em outras lojas, e o melhor preço que eu encontrei hoje foi esse aqui da Amazon, de R$2.747,00. É um modelo da GOSCH, de 4GB GDDR6, tá? Então a placa já foi adicionada aqui, o modelo que a gente vai utilizar é a GTX 1650 da GOSCH. Tá custando R$2.747,00 e R$0.39,00. Disco, é um dos melhores preços que tá aí no mercado. Sabemos que a placa de vídeo é um dos componentes que mais inflacionou o preço. Hoje, a gente é difícil encontrar uma placa de vídeo abaixo de R$3.000,00. Aí a GTX 1650, principalmente, a maioria das lojas tá acima de R$2.800,00. Então hoje na Amazon foi o melhor preço que eu encontrei para vocês. Já aqui na questão de fãs, eu não vou adicionar fãs, porque o gabinete já acompanha. 3 na frente, 3 de 120, caso você queira adicionar mais na parte de cima e na parte de trás, você pode comprar um kit aí de 3, que eu vou disponibilizar o link aqui para vocês também. Então o PC de hoje foi basicamente esse. E os ups que eu faria futuro seria uma placa de vídeo aí, colocaria um RTX 2060, um RTX 3060, que já ficaria muito ok para esse processador, que o processador USB 5-10400F vai levar de boa. Uma pergunta que eu sempre encontro muito aqui nos vídeos é, se eu pegar uma placa-mãe mais básica, eu vou precisar trocar a placa-mãe para poder colocar uma placa de vídeo melhor? E a resposta é não, galera. A placa-mãe não interfere em placa de vídeo, ok? A placa-mãe, o diferencial, na maioria dos casos, é o chip. Por exemplo, como a gente tem aqui um chip H410 e um B460, o diferencial é o chip às vezes faz overclock de memória, outro chip não. A quantidade de slot de memória é maior. Às vezes a quantidade de fase é maior também na B460. Também a quantidade de slot PCI Express, quantidade de slot M2. Essas coisas assim é o que você encontra de diferencial. Agora, quanto à compatibilidade de placa de vídeo, todas elas vão ser compatíveis aí. Teve o PCI Express X16, vai funcionar perfeitamente a placa de vídeo, ok? E outro upgrade que eu faria também seria o de armazenamento. Colocaria mais um SSD ou mais um HD para ter mais espaço. Mas isso, caso você precise, você pode optar tanto por um SSD quanto por um HD. E o vídeo de hoje foi basicamente esse, galera. Todos os links vão estar na descrição. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, deixar o teu like, se inscrever no canal, para assim a gente ver que você está gostando do nosso conteúdo e para mim poder estar trazendo mais conteúdo como esse para vocês. E o vídeo de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.